Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O fim do horror. Lá do canal do Pombo Atômico, bora continuar aqui essa história macabra do Bob Esponja e seus amigos naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Bora ver qual vai ser o desfecho dessa parada aí. Pela thumbnail, parece ser uma coisa muito grotesca, muito bizonha mesmo, tá ligado? Muito sinistro. Pela thumbnail que eu tô vendo aqui do Bob Esponja, parece que ele tá meio que sendo tortú, né? Eu não vou falar aqui a palavra, talvez, que o YouTube pode implicar, mas deve ser uma coisa muito grotesca. Talvez tenha alguma coisa aqui, um plot twist, de repente, envolvendo o Bob Esponja, sei lá. Mas bora ver aqui pra poder entender melhor essa história. Eu não vou enrolar muito porque o vídeo é longo, tá bom? Então eu só peço, por favor, pra você deixar o seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar. E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. E os reitos, a poderosa Black Shark está lá. Pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora pra o que interessa, direto pro react e, é claro, depois da vinheta. Valeu! Então, antes de qualquer coisa, eu queria pedir desculpa pela demora. Porque eu tinha parte do roteiro pronta, assim como eu disse, no último vídeo. Não no último vídeo, porque o último vídeo eu só orar, mas no vídeo antes desse. Só que, meus amiguinhos, eu acabei perdendo a primeira parte do roteiro. Então, é, eu tive que reescrever tudo do zero e eu realmente tô muito irritado por ter que fazer isso um pouco tarde e ter que atrasar toda a produção do vídeo e ter um cachorro latindo do fundo, que não cala a boca. Não sei se vocês estão ouvindo. De qualquer modo, sim, eu sei que eu sou um idiota, não precisa comentar isso aqui embaixo. Mais ou menos isso me deu uma segunda chance de dar uma melhoradinha na primeira versão do roteiro. Não te chamo de idiota porque isso já aconteceu comigo, isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um. Não se culpe, é complicado trabalhar com o que você trabalha. É um roteiro, assim, que você tem que criar, tá ligado? Eu sei que é muito trabalhoso. Às vezes, cansa a memória, cansa a mente, cansa o corpo, cansa tudo, tá ligado? Então, tem que ter muita paciência. E muitas das vezes, fazendo tudo sozinho, você acaba cometendo alguns erros. Infelizmente, isso é inevitável. Tô falando isso porque acontece comigo de vez em quando. Eu mesmo tive que fazer uma parada no meu computador aqui, porque eu perdi praticamente tudo que eu tinha antigamente aqui no meu computador. Então, acontece, infelizmente, né? Mas, bora continuar. Tá meio crua, então, sei lá. Não sei se essa versão aqui ficou um pouco melhor, mas se ela parecer um pouco estranha, vocês já devem saber o porquê. Porque meio que eu tive que reescrever tudo nas pressas, senão isso aqui ia se atrasar mais ainda. Bom, como foi citado nos vídeos anteriores, o Bikini Bottom Horror é uma fã webcomic publicada no site Sion The Simulation, onde a gente observa uma realidade alternativa do mundo do Bob Esponja completamente insana. Sério, completamente maluca, composta por violência e tudo que é de bom. Acontece que no último episódio, após ter sido capturada por cópias cultistas do Patrick, a Sandy finalmente descobre quais eram os planos por trás do misterioso processo de reunião. Acontece que naquele abismo tão belo e magnífico, cópias da estrela que haviam se alimentado da carne dos cidadãos se entregavam para compor o corpo colossal daquele que havia sido torturado. Uma enorme representação cruel da fome e desejo de vingança daquele que sofreu por tantos anos. Na luta contra a criatura, diversas vidas foram perdidas, como o Larry que havia ajudado o Kraken a lutar contra as cópias, ou até mesmo o Plankton que foi devorado por uma pequena cópia pouco tempo depois de revelar a única coisa que impedia a estrela de se regenerar, o fogo. Com o tempo, após o Molusco perder um dos seus corações e Sandy ter que voltar para a superfície após perder seu capacete, não havia sobrado mais ninguém para impedir que aquele caos se espalhasse por todo o oceano. Isso é, até um certo alguém repentinamente renascer. Ele estava de volta. Na última vez em que a esponja e o estrela se encontraram, um dos dois havia sido cruelmente assassinado, e naquele momento a situação não era tão diferente. O estrela, justificavelmente surpreendido com a presença que havia o salvado, pergunta como aquilo poderia ser possível, afinal ele mesmo havia o matado. E aqui está mais uma justificativa interessantíssima vinda diretamente da biologia real das esponjas do mar. De acordo com o Bob, as estrelas do mar não eram as únicas criaturas marinhas capazes de se regenerar. Até porque esponjas do mar também possuíam essa capacidade, só que em um patamar um pouco diferente. Eu ouvi dizer que a regeneração do Bob Esponja, é claro que isso é questão de desenho e tal, alguém comentou, eu não lembro aonde, eu acho que foi até no último vídeo que eu reagi desse canal do Povo Atômico falando dessa história, falando que a regeneração do Bob Esponja é ainda melhor do que a do Patrick. E eu não discordo, pelo menos parece, de fato, assim, pelo pouco que eu me lembro, que essa questão mesmo realmente é muito melhor. É claro que no desenho, assim, original que a gente está acostumado, não mostra muita coisa grotesca e tal, de ele perdendo membros e tal. No máximo, tipo, ele consegue tirar um braço assim, mas não com aquela coisa tipo, ah, eu tirei o braço e isso é o sangue pra caralho, não. É aquela coisa tipo, ah, tipo aqueles bonecos do antigo que você tira, aí põe no outro braço, o outro braço bota aqui, ou então o braço bota na perna, a perna bota no braço, tipo, é esse estilo, tá ligado? Então, é estilo cartoon, aquele Toon Force, uma parada assim que eu ouvi dizer, entendeu? Mas agora aqui, a explicação que o cara deu nos comentários, eu acho que foi uma parada dessa, que a regeneração do Bob Esponja se é ou não, aí, não sei, não pesquisei, mas, sei lá, posso concordar talvez. Pra quem não sabe, as poríferas, conhecidas vulgarmente como esponjas, possuem uma capacidade de regeneração tão absurda e constantemente presente na sua biologia, que algumas são capazes de se recuperarem através de uma só célula. Ou seja, tu pode pintar e bordar com um animal desses que, enquanto ainda tiver uma célula sobrando, ela ainda vai ser capaz de se regenerar. E é basicamente com esse processo que o nosso amigo esponjoso voltou à vida, através dos restos do seu corpo que espirraram no Patrick quando ele tava o devorando. Esses mesmos restos foram crescendo e se espalhando entre as milhares de cópias que o Rosado teria feito de si mesmo, permitindo que a massa biológica que antes formava o corpo quadrado e amigável do amarelado agora se juntasse em um corpo incrivelmente maior e monstruoso. O interessante dessa transformação é que enquanto o Bob vai crescendo cada vez mais por conta das células que ele juntou, ele vai cantando a musiquinha da amizade que ele canta com o Plankton lá no episódio 10B da primeira temporada do desenho. Caraca! Porém, aqui existem algumas alterações na letra que deixam ela um pouquinho diferente. E ela fica mais ou menos assim. F é pela amizade que não dura pra sempre. U é para você me matou. N é pra qualquer lugar em que você pense que está seguro, pois não está aqui embaixo do mar sombrio. Vocês não têm ideia do quanto me dói o fato das rimas e significados das letras que formam a palavra FUN se perderem na tradução, mas vocês entenderam a vibe da coisa. Na sua forma bestial, o Porífero então questiona a estrela com uma pergunta muito parecida com aquela feita no início da história. Você sabe como as esponjas do mar se alimentam, Patrick? E assim como no início de tudo, o responsável pela pergunta não espera por uma resposta, declarando que iria demonstrar como o processo ocorria, fazendo isso da forma mais prática possível. Ele começa utilizando seus poros para absorver a sua comida para dentro da sua pele. Tendo sua presa próxima o suficiente, seu corpo esponjoso realiza o processo de filtração para separar os nutrientes de qualquer material desnecessário. Nessa pequena demonstração, basicamente todas as cópias presentes na área foram simplesmente eliminadas, se transformando em apenas uma nuvem de sangue e dejetos que eram expelidas pelos poros da besta, com exceção do Patrick original, que por pouco é resgatado pelo cracker. Após esse pequeno massacre inicial, Porífero então se vira para o pequeno Patrick, afirmando que havia apenas mais uma estrela para ser extinta, forçando o pobre Rosado a implorar por perdão, repetindo várias vezes que estava arrependido por ter permitido que tudo aquilo acontecesse, o que surpreendentemente faz com que a esponja responda que sabia muito bem que seu amigo estava arrependido, mas aquele que havia sido torturado não estava. Naquele momento, o monstro não era apenas uma consequência dos atos cruéis do seu seriguejo, mas sim algo muito pior, algo que precisava ser parado imediatamente. O Molusco brinca que até seria interessante ver uma luta até a morte entre as duas criaturas que poderiam facilmente se regenerar, porém, eles ainda precisavam de algum plano para acabar com aquilo, e por sorte, eles ainda se lembravam de qual foi o único elemento que impediu aquele que foi torturado de se regenerar, que no caso, é o fogo. Assim, tendo mais um aliado para atrasar a criatura e o conhecimento de como terminar de uma vez com aquele pesadelo, a luta final finalmente se inicia. Nossa, mano, que épico, olha isso, cara. Mano, imagina isso numa animação. Não, só imagina isso numa animação, um pouquinho só, cara. Eu fico imaginando se alguém, sei lá, algum animador, um brabo assim, conseguisse pegar esse conceito, essa história, do jeito que está, e fizesse a animação em cima do que foi apresentado. Mano, eu ia assistir com muito gosto, meu irmão. Antes da gente prosseguir, a narrativa acaba mudando seu foco para um personagem que acabou saindo de cena alguns capítulos atrás, que no caso é a Sandy. Naquele momento, ela se encontrava boiando no mar sem poder fazer nada, se culpando a todo momento por ter que sair da luta pelo simples fato de ser uma mamífero. Durante esse tempo de autodepreciação, ela percebe uma movimentação estranha na água. Repentidamente, algo grande começa a emergir, grande o suficiente para levantar esquilo com ele. Acontece que esse objeto misterioso se tratava do bote invisível do falecido Homem Sereia, sendo pilotado por um mexilhãozinho que não estava muito acostumado a pilotar. Aparentemente, ele estava tentando chegar no Siricascudo, mas, por não ter licença para dirigir, pilotar aquele bote com volante, painel e marcha invisível se mostrou ser um desafio muito grande. Ao ser questionado por Sandy, o sidekick então revela o que havia acontecido com seu parceiro, como ele havia sido assassinado após usar uma máscara de estrela falsa que foi enviada do próprio Siricascudo e como ele mesmo estava indo até lá para poder se vingar. Sandy acaba se lamentando por não poder ajudar-se em seu equipamento de respiração, porém, por perceber um inflamável desejo de lutar daquela esquilo que nada tinha a ver com os pesadelos do mundo submarino, o mesmo acaba por ver o sucessor ideal para os poderes lendários do Homem Sereia que se encontravam na sua máscara verdadeira. Ao oferecer essa mesma máscara para a esquilo, o mexilhão pergunta se agora ela poderia o levar para o Siricascudo, porém, ela tinha outros planos, ir para o oeste. O retorno para a luta no fundo do mar é bem interessante porque reflete um pouco o que alguns de vocês questionaram bastante nos comentários do último vídeo, que no caso está no momento que o Patrick se pergunta como eles iriam conseguir fazer fogo no fundo do mar, porém o Molusco apenas responde com a frase Ah, então agora a física realmente importa. O que é muito bom porque retorna um pouco para o humor meio autocrítico que estava presente no começo da narrativa. Com isso, os dois começam a pensar em possibilidades viáveis de como trazer fogo para o mar, o que faz com que o Molusco aponte para o Monte Fenda do Biquíni, que seria um vulcão que estava adormecido há muitos anos. E isso é tecnicamente canon no universo do Bob Esponja, porque esse vulcão apareceu no episódio 142b da sétima temporada e também no musical de 2016. E eu não sabia disso, mas é bem interessante ver que o criador não tirou esse vulcão do nada. Surpreendentemente, o Patrick é o primeiro a ter uma ideia, sugerindo que para tirar o fogo do vulcão seria só mover a montanha para outro lugar. E por mais que essa ideia pareça idiota e simplista de mais de início, ela fazia todo sentido, porque eles precisavam apenas que um pouco de lava fosse exposta para que a enorme monstruosidade pudesse ser jogada nela. Porém, enquanto os dois perdiam tempo pensando com cuidado em todas as possibilidades possíveis, o Porífera rasgava no meio um dos membros daquele que havia sido torturado. Esse dano, por outro lado, não parece ter tido muito efeito. À medida que, com apenas um golpe de reação, a pele presente no rosto do Porífera é completamente arrancada de uma vez. Nossa, mano! Infelizmente, a luta logo perde o foco à medida que passamos a ver o Kraken tentando expor a lava dormente na montanha, chegando até a brincar que, para isso, ele precisaria apenas mover montanhas. Literalmente. Tudo bem que ele não iria realmente empurrar a formação rochosa inteira de uma vez, mas precisava apenas quebrar pedras o suficiente para que a lava começasse a escorrer, o que acaba não dando certo. Mesmo ele usando toda a sua força presente naquela forma vermelha que a gente viu no episódio anterior, ele até consegue realizar algumas fraturas com a ajuda dos seus tentáculos, mas não importava quanto a força fizesse, sozinho, o Kraken nunca iria conseguir fazer o que era preciso. Por sorte, esse não era o caso. O Kraken, mesmo sofrendo com o ostracismo aplicado por todos os moradores da cidade, ainda assim deu tudo de si para salvar aqueles que haviam sido forçados a fazerem parte daquele massacre injusto. E todo esse sacrifício certamente valeu a pena. Vindo diretamente do oeste, Esquilo Sereia e Mexilhãozinho retornam para a frente do biquíni para se unirem aos esforços finais da luta contra a fome daquele que havia sido torturado. Juntos deles, o grupo anarquista da Senhora Puff compõe a parte do exército daqueles que se recusavam a morrer daquela forma, trazendo consigo uma enorme máquina escavadora prontinha para concluir o trabalho que o Kraken havia iniciado. A cena era simplesmente deplorável. A enorme criatura amarela usava suas garras para rasgar a pele densa e rosada da estrela do mar gigante, utilizando seus poros para se alimentar do sangue e da carne que escorriam dessas feridas. Mesmo nessas condições, de alguma forma, Esquilo consegue reconhecer seu velho amigo, estando feliz por saber que o mesmo havia sobrevivido. Ela também revela que o grupo havia trazido aquela máquina, pois coincidentemente eles haviam tido a mesma ideia que o Patrick e haviam roubado aquela máquina de escavação de uma plataforma de exploração de petróleo que ficava alguns quilômetros dali, brincando que, pela primeira vez, o petróleo iria salvar o oceano. Dessa forma, Esquilo se vira mais uma vez para o seu amigo Molusco, agradecendo por ele ter salvado sua vida e reafirmando que estava ali para ajudar naquela luta, ele gostando disso ou não. Porém, apesar daquele reencontro ser muito bonito, e ser bem legal ver o grupo todo se reunindo mais uma vez, havia um pequeno detalhe que todos haviam deixado passar. Qual? Para que a máquina pudesse realizar a perfuração exata no canal subterrâneo que continha a lava, seria preciso que alguém a controlasse manualmente. Como a pressão no momento da operação seria absurda, a lava iria cobrir completamente a máquina, acabando por matar quem estivesse lá dentro. A senhora Puffy é a primeira a afirmar que não poderia colocar um membro do seu grupo para realizar a escavação. Por isso, o pequeno mexilhão se oferece para fazer o serviço, declarando que seria o que o homem seria também faria, e aquela iria ser sua última jogada para acabar com o mar. Nossa, épico, mano. Mas não havia tempo para elogiar os heróis. Épico. Alguma coisa estava acontecendo na luta entre as duas monstruosidades. Repentinamente, um brilho anormal aos poucos ia surgindo entre os dois, engolindo o porífero aos poucos como se fosse algum tipo de material vivo extremamente forte. Tu se lembra como as estrelas do mar se alimento? Aquele era o estômago do torturado, se expandindo cada vez mais para engolir todos de uma só vez. Caraca, mano. Não havia mais volta. A partir daquele ponto, todos precisavam assumir suas posições para que tudo ocorresse de acordo com o planejado. Esquilo Sereia e o Crack iriam tentar conduzir a batalha para uma posição mais adequada para o planejado lá. O grupo da Senhora Puffy derrubaria o topo do vulcão enquanto o mexilhão faria o sacrifício final, marcando seu nome para sempre como um dos maiores heróis do fundo do mar. A fúria infernal do vulcão Crack à toa podia ser observada de longe, sendo aquele o sinal necessário para que a dupla de parceiros pudesse avançar para atrair a criatura. Infelizmente, todo o otimismo que eles apresentavam os cegavam de ver o perigo que o órgão exposto daquele monstro oferecia. O Porífera, que se esforçava o máximo para deter o monstro, tinha sua pele derretida com um simples contato com a luz anormal que o estômago exibia. Algo precisava ser feito antes que fosse tarde demais. Porém, já era tarde demais. Boa parte do corpo do Porífera já havia sido completamente dissolvido e ele já não respondia a mais nenhum chamado. O Kraken até tenta atirar sua tinta sobre o órgão e a Esquilo tenta usar a força de suas mandíbulas para martigar um dos braços de apoio da estrela. Porém, nada adiantava. Por outro lado, algo muito interessante acontecia em outro lugar. Talvez em um plano sobrenatural ou talvez dentro da mente do falecido Porífera. Porém, ali já não havia mais uma casca colossal e monstruosa para impedir que os dois ex-amigos pudessem se ver cara a cara. Naquela situação, completamente despidos de qualquer obstáculo físico que tornasse o conflito físico algo necessário, aquele que havia sido torturado transmite sua última mensagem. Bob Esponja, você não pode escapar. Dessa vez você vai ficar comigo para sempre. Esse é o momento em que você vai pagar o preço pelo seu discuito. Você devorou a minha carne por anos sem nem se preocupar em entender o que estava consumindo, mas a sua ignorância não absorve de nada. Assim que eu tiver absorvido cada célula do seu corpo, eu vou acabar com a Sandy, o Lula Molusco, toda a fenda do biquíni. Assim eu vou crescer um exército de estrelas. Nós iremos nos espalhar por todo o oceano, consumindo tudo indiscriminadamente. Assim como você. Mas primeiro eu vou aproveitar, despedaçando a sua mente. Dizendo isso, diversos lanzóis descem da luz, atravessando a pele da esponja em uma única fincada, o que é uma clara referência a Hellraiser junto ao visual do torturado, que lembra bastante a de um cenobita, mas isso é outra coisa. Talvez fosse pela dor extrema ou apenas pelo choque de toda a situação em que se encontrava, mas o esponja teve forças suficientes para dizer um único nome, Gary. O caracol também estava ali dentro de alguma forma, caminhando tranquilamente pelas costas daquele que havia sido torturado, mudando uma forte mordida em seu pescoço, o que na realidade era apenas uma representação do dano que ele mesmo havia causado ao estourar o estômago da criatura usando uma agulha. Sandy explica isso ter acontecido por caracóis tritões serem predadores naturais das estrelas do mar, mas é bem fácil pensar que ele conseguiu estourar o estômago facilmente porque o mesmo já estava bastante inflado, e é mais fácil estourar um balão completamente cheio do que um ainda murcho. A esquina então confirma que havia conseguido retirar o equilíbrio da enorme estrela e que precisava apenas de uma grelha para que pudesse começar a fitada. O craque então se lembra do efeito que a presença daquele que havia sido torturado causa na mente dos seres vivos. Então ele tinha a plena noção de que o porífera não estava morto, mas sim um estado inconsciente de catatonia. Aquela era sua chance de se redimir por ter sido tão cruel com a pobre esponja em todos esses anos, implorando que ele acordasse, pois eles precisavam urgentemente de um mestre cuca. Essas palavras tão simples podem não parecer muito motivacionais, porém são suficientes para gerar um certo efeito, e aquele que havia sido torturado também percebeu isso ao implorar que seu amigo não abandonasse. Com seus tentáculos, o craque consegue abrir uma fenda no solo, expondo o lava o suficiente para que o porífera realizasse seu golpe final. Ele ergue a criatura sobre a sua cabeça em um último esforço e o arremessa diretamente no calor tão poderoso quanto a fome daquele que havia sido torturado. Diante desse painel belíssimo em que o porífera derruba seu amigo na lava, é apresentada uma pequena citação do livro Paraíso Perdido, escrito por John Milton, que diz o seguinte, Ele, o poder todo poderoso, o lançou fumegante do mar eterno de ruínas e de ondas e combustão para abaixo da perdição sem fundo. Ali, para habitar em grilhões de diamantes e fogo intenso, aquele que ousou desafiar o Onipotente. Assim como o trecho do poema de Simplice, o fogo do vulcão rapidamente engole todo o corpo da criatura faminta, que por fim acaba se dissolvendo em uma nuvem de energia cósmica e se desfaz nas águas salgadas do oceano. Diante do alívio que o fim da batalha proporcionava, o porífera acaba se distraindo do solo que rachava sobre os seus pés. A enorme esponja rapidamente se pôs em queda livre, pronta para dar um mergulho completo na perdição que afogou seu inimigo. O interessante é que enquanto na sua primeira morte, o seu corpo foi salvo graças à capacidade regenerativa de sua espécie. E dessa vez, o que o salva foi justamente aqueles que lutaram para honrar sua memória, inclusive aquele que havia começado com tudo aquilo. Mas isso não importava, todos estavam juntos finalmente. Juntos como eram antes de todo aquele caos. Antes que o desejo cego por vingança de um se tornasse um pesadelo coletivo. E diante das ruínas da cidade destruída e dos corpos daqueles que haviam se tornado nada além de alimento, o horror da fenda do biquíni havia finalmente terminado. Um mês após o massacre, ficou visível que as coisas haviam mudado definitivamente. Alguns tentavam reconstruir suas casas e retornar à vida como era antes, enquanto outros preferiram seguir em frente e abraçar as novas condições o qual foram obrigados a adotar. Porém, mesmo assim, nada podia apagar a pior de todas as cicatrizes. O arrependimento. Vemos o Patrick diante de um memorial a todos que morreram naquele dia, se recusando a esquecer toda a crueldade que ele mesmo havia permitido que acontecesse. Mas se sentir culpado não seria o suficiente para compensar todas as vidas tiradas. E ele sabia disso. Como parte do plano de ataque, aquele que havia se torturado teria esperado que Pérola, a baleia e filha adotiva do seu siriguejo, saísse da cidade em uma viagem escolar. Afinal, por ser um dos predadores mais perigosos do mar, poderia ser um grande obstáculo para o sucesso do plano. Ela até declara que iria fazer justiça em nome do seu pai, mas ele faz questão de lembrar que tudo aquilo havia sido responsabilidade do próprio caranguejo, e o seu destino havia sido exatamente o que ele merecia. Por mais duras que essas palavras parecessem, foram suficientes para fazer Pérola desistir de sua ideia. Patrick segue a se lamentar, dizendo para Esquilo que desejava nunca ter comido aquele hambúrguer mal passado. Porém, Sandy afirma que não havia mais como voltar atrás, e seguir em frente era a única coisa que eles podiam fazer no momento. Enquanto a cidade se re-reguia, o Bob teria aberto seu próprio restaurante de sanduíches veganos. Os belos hambúrgueres, ou Pretty Betty's, apresentados aqui, também se tratam de uma referência aos hambúrgueres coloridos propostos pelo Bob no episódio 25B da segunda temporada do desenho. A questão é que, assim como naquele episódio, a esponja mostra um interesse anormal no lucro que o restaurante oferece, sendo que aqui, quando questionado por Sandy sobre o motivo dele estar tão culpado nos últimos dias, ele responde que sem o Plankton e o Siriguejo na jogada, a população não teria para onde ir além do seu novo restaurante. Mas isso não é exatamente o que importa, afinal, o Sandy estava ali por outro motivo. Tinha uma certa coisinha que ainda estava muito estranha em toda a situação que iniciou os planos daquele que havia sido torturado. Afinal, o Patrick original teve as memórias compartilhadas com o torturado após comer um hambúrguer de siri mal passado. E todos sabem que o Bob nunca teria servido um hambúrguer mal passado, acidentalmente. Então, sim, o Bob sabia o que o Siriguejo estava fazendo com a cópia do Estrela e serviu o hambúrguer deliberadamente para que o Patrick soubesse disso. O motivo para isso tudo não fica muito claro. Porém, é curioso que após toda essa destruição, ele tenha aberto o próprio restaurante e feito cópias de si mesmo para ajudarem na reconstrução da cidade. Ou melhor, ele chega ao ponto de se referir ao Siricascudo como se fosse a cidade dele naquele momento. Sandy, obviamente, se posiciona contra o que a esponja estava planejando fazer, porém o mesmo argumenta que aquela era a época de curar as feridas e não criar novas. Afinal, quando você tira uma casca do machucado, a única coisa que você consegue é mais sangue. Por fim, a esponja oferece um dos seus belíssimos hambúrgueres, prometendo que assim que a esquilo terminasse de comer, ela se sentiria muito bem. O que a esquilo acaba respondendo com um tiro surpresa bem em sua cabeça. Dessa forma, diversas outras cópias do esponja avançam para atacar com uma fúria quase semelhante ao que as cópias do Batrick também apresentavam. Porém, dessa vez, muito pior. Apenas com as poucas cópias presentes no estabelecimento, o conjunto de corpos passa a formar uma outra enorme criatura que, por sorte, era apenas parte da imaginação da esquilo, que simplesmente nega o sanduíche. Saindo daquele restaurante, Sandy ainda precisava se despedir de mais alguém. Seu amigo Lula Molusco, que quase morreu diversas vezes apenas para salvar as pessoas ao seu redor, ela lamenta internamente por não poder contar a verdade para ele. Afinal, ela possui uma dívida altíssima com o Molusco por ter salvado sua vida pouco antes da batalha final. Porém, provocar um novo conflito, que poderia ser até mais sangrinto que o anterior, seria uma péssima ideia. Enquanto pensava consigo mesma, um Molusco surge próximo a ela. Seu corpo ainda estava razoavelmente modificado, pois demoraria um tempo até que ele retornasse a sua biologia original, não que fosse algo que ele realmente quisesse. Afinal, a forma de Kraken o permitia continuar lutando em defesa daqueles que não podiam fazer nada, como o herói que o mexilhãozinho teria sido. Mas um mexilhãozinho não seria tão icônico sem um homem sereia ao seu lado, ou melhor, a esquilo sereia. Porém, ela também nega a proposta, afirmando que dessa vez ela precisava ser ela mesma. Por isso, precisava tentar reconstruir sua vida longe dali, no Texas, sua cidade natal. Antes de se despedir, Sandy oferece um símbolo de sua gratidão, uma clarineta feita com a madeira da árvore que ficava em sua árvore domo. Um presente muito simples, porém que significou bastante para o Molusco. Acontece que, assim como os cidadãos da Fenda do Biquíni, que não conseguiam mais seguir suas vidas como se nada tivesse acontecido, Sandy, mesmo de volta na terra seca da superfície, não conseguia ver tudo da mesma forma. O pesadelo que viveu no fundo do oceano naqueles últimos dias corromperam e perverteram as memórias felizes de todos os anos que foi uma cientista otimista estudando a vida marinha com seus amigos peixes. E a partir daquele momento, o abismo não estava mais no fundo do oceano, mas estava presente em forma de cicatriz dentro da sua árvore. Caraca, poético, mano. Nossa, bicho. Caraca. Que isso? Meus amigos, eu sei que muita gente... Eu até coloquei isso no Twitter, não foi essa semana? Que eu sei que muita gente vai... Vai não. Pode acabar reclamando do final, porque eu também tive essa mesma sensação. Eu tive um mixed feelings, tá ligado? Eu tive uma sensação misturada. Eu não sabia muito bem o que senti. Mas com certeza eu não fiquei decepcionado com esse final, sério. Eu simplesmente adorei todo o quadrinho. Não tem um ponto da história que eu acho que tenha ficado um pouco ruim, assim, não, tá ligado? Eu acho que a história consegue se seguir muito bem. Porque, primeiro, desde o começo a história não é perfeita. Desde o começo a história é muito rápida, as coisas são bem simples. Então a história vai seguindo e as coisas vão acontecendo da mesma forma. Então a história se manteve fiel, tá ligado? Se manteve fiel do começo até o final. Eu acho isso bem válido. Até porque, como eu disse, eu acho que eu falei isso no primeiro vídeo, não sei se eu falei isso, mas eu, tipo, eu devorei esse quadrinho. O Hayek me mandou o link, assim, eu tava trabalhando, tá ligado? Ele mandou o link, aí eu olhei só pelo meme, tá ligado? Ah, vou dar uma olhada pra ver no que é. E eu, literalmente, li tudo, assim, tipo, de uma vez, tá ligado? No mesmo dia. Pô, desse trabalho. Eu li tudo ali. Eu fiquei, tipo, caramba, que incrível, mano. Depois eu descobri que tem um álbum musical, depois eu descobri que tem animação, eu descobri, caraca, tem muita coisa disso aqui. Como assim? E, sério, eu fiquei muito empolgado. Eu gostei muito desse quadrinho. Só que eu tenho algumas, sim, eu tenho algumas pequenas críticas com relação a algumas coisinhas que talvez sejam só o meu gosto pessoal. Não sei. Então, antes que eu comecei a elogiar, eu vou falar um pouquinho sobre as coisas que me incomodaram. A primeira coisa que me deixou um pouco incomodado, um pouquinho, foi com relação à morte do Plankton, lá no segundo episódio. Eu nem sei que capítulo é, mas eu sei que, tipo, nessas séries de vídeo que a gente tá fazendo, a morte do Plankton acontece no último episódio. Porque ele morreu de uma forma muito... É, tá ligado? Muito, tipo... Se tu tirar o Plankton da história e colocar, sei lá, sua Karen no robô, a história continua do mesmo jeito. Porque a única coisa que ele fez foi trair a Sandy, aí depois ele descobre que o fogo machuca o torturado e ele morre, tá ligado? É isso? Tipo, ele não faz nada pra se redimir exatamente. Ah, mas Thales, ele mostrou o fogo, entendeu? Tá, mas... Sei lá, podia ter dado um pouco... Ele podia ter morrido no final, ele podia ter continuado lutando. Talvez o carinha tenha matado ele, porque aquele robô dele lá era o apelão, né? Já que ele podia jogar fogo a qualquer momento, ele tinha espada e o caramba, parecia aquele robô do Pacific Rim. Só que... Faz sentido, de repente, ele ter matado antes, porque realmente, se deixa ele até o final, talvez o destaque ia ser todo pra ele, porque ele era o mais inteligente daí, tá ligado? Então, talvez, faça um pouco de sentido realmente ele ter morrido naquela parte ali, porque se não ia tirar o foco do Bob Esponja, não do Bob Esponja, mas do Patrick, né? E das outras... Da outra turma, no caso, né? Os que a gente conhece, o Lula Molusco, a Sandy, né? Entre outros aí. Talvez foi por causa disso mesmo, eu acho também. que, sei lá, ele podia ter encontrado outro jeito, tá ligado? Porque eu honestamente acho que o Plankton merecia um pouco mais, porque fora a Sandy, ele é o carinha mais inteligente da cidade, né? Ele é o mais inteligente do Afinal do Biquíni. Então ele podia ter feito alguma coisa a mais e ele morre ali... Tudo bem, a morte dele, a cena da morte, é bem dramática. É muito. que realmente me deixou bem... bem chateado. Fiquei bem triste de ter ver ele morrendo e pedindo pra Karen se salvar, e também dizendo que ia amar ela. Isso foi, né? Isso foi meio complicado ali de engolir. Mas, é, eu queria um pouco mais do Plankton. É porque eu gosto muito do Plankton, sério, eu gosto muito dele. E eu queria um pouquinho mais dele. Um pouquinho mais, talvez se ele tivesse morrido. Ah, então você só tá acostumado mesmo porque você é fã do cara, só por isso, né? Se não fosse... Tipo, o Larry, né? Ah, não, não. O Larry morre primeiro. Sei lá, não. O Plankton podia ter morrido ali no final junto com o mexilhãozinho, tá ligado? Eles podiam ter feito alguma coisa, eu não sei. É, alguma coisa juntos, talvez. De madrugada, vou com sono. Agora, a segunda coisa que me incomodou um pouco é a falta de foco no que realmente importa. Tipo, ali no final, a gente tem o retorno do... Já fala do Superman. O retorno do Bob Esponja na forma de porífera, né? Lutando contra o torturado, velho. São duas criaturas que se regeneram pra sempre, né? Lutando ali. E é isso que eu queria ver, pô. Tipo, eu queria ver o bicho lutando, eu queria mais foco nele. Tipo, sei lá. É tipo você aí no cinema ver o Godzilla versus o King Kong, mas você fica vendo lá os tanques de guerra, os jatos e tudo mais chegando, tipo, por uma hora de filme até chegar no Godzilla e no... e no... no King Kong lá pra tentar impedir já acabou a luta e a gente vai pra casa sem ver os dois lutar, tá ligado? É basicamente isso que eu... Eu entendi o que dizer. Ah, o que custava desenhar algumas páginas a mais de luta entre os dois, tá ligado? Porque a gente fica... Mostra só uns quatro... uns quatro... uns quatro painéis de luta dos dois, aí volta a atenção pro... pro Molusco e o Patrick. Mostra um pouquinho da luta, aí volta a atenção pra cima. Tipo, cara, eu acho que... Não, o meu problema não é exatamente a falta de foco, mas a falta de atenção nesse momento, tá ligado? Porque chega no ponto em que a luta tá rolando, a gente não tá vendo e tudo começa a acontecer muito rápido. Eu honestamente acho que esse final é um pouquinho rápido demais, né? Muito rápido. Porque o Porífero... O Bob Esponja aparece, aí ele vira o Porífera, aí eles lutam, aí o Patrick e o Bob... O Patrick e o Lula Molusco têm ideia de vir a montanha, de coisar a montanha, aí chega a Sandy, aí eles coisam a montanha, aí eles abrem, aí o Bob Esponja entra lá naquele jogo mental lá com o Patrick, que é uma cena muito foda, que ela se deixa lá no lugar branco lá. Essa cena é muito legal. E na animação que os carinhas fizeram, eu nem sei o que o canal foi, mas na animação essa cena é incrível. Mas foi muito rápido, tipo, narrativamente... Mano, que maneiro. Obdi. Obdi. Ixi! Ô, caraca! Deu ruim no... O Bob Esponja joga o Patrick na lava. Aí tem a citação para esse pedido e tal. Oxe, deu ruim no microfone do palco. Essas cenas são muito incríveis, sério, muito bom. Mas eu acho que faltou antes disso, faltou um impacto. Porque a gente tem o sacrifício do mexilãozinho que passa completamente despercebido, tá ligado? Tipo, acontece e foda-se. Tipo, honestamente, a morte do mexilãozinho foi gratuita ali, tá ligado? Eu não tinha nenhum apego por ele. É por isso que eu digo, podia ser o Plankton ali naquele momento se redimindo. E o mexilãozinho continuava vivo, sei lá. Vai que ele continua vivo com o Lamolusco, sei lá, alguma coisa assim, tá ligado? Tipo, aí lá, o mexilãozinho morre. Aí a Sandy ganha os poderes do Homem Sereia e não faz nada com isso, tá ligado? Ah, mas ela mastigou o bracinho do torturado. Foda-se. Tipo, ela não fez nada, só apareceu e... Não, pequena fisgadinha. Não machucou isso, tá ligado? Não fez mais nada. Tudo bem, ela trouxe a galera lá da Senhora Puff com a máquina e Tereréu, mas tipo, nada que outros personagens também não possam ter feito, tá ligado? Ela tinha o poder do Homem Sereia, velho. Ela podia ter feito alguma coisa mais com isso. Eu não sei, essa parte me pegou um pouquinho, eu acho que faltou um pouco de cuidado. Então, passando pra parte que eu gostei muito da série, são, é a pegada, o terror cósmico na veia, tá ligado? Caraca. Momentos como a Sandy olhando pro abismo ou o próprio Lama Lusco olhando dentro do estômago do Torturado e vendo o mesmo abismo, tá ligado? Nunca é explicado por que o abismo é daquele jeito e por que o Torturado tem um abismo dentro dele daquele jeito, tá ligado? Não é explicado, isso é muito incrível. E no final, o final da Sandy voltando pra superfície, olhando pro céu e vendo o abismo, as mesmas cores ali, é que nem o final do Sussurge na escuridão do Lovecraft, tá ligado? Que o protagonista encontra lá com os alienígenas, fica lá chocado, descobre que existem alienígenas, aí ele começa a olhar pro céu que ele gostava de fazer antes, ele não se sente mais seguro olhando pro céu porque as estrelas parecem pequenos olhinhos encarando ele o tempo todo. Então eu tive essa mesma pegada no final aí, tá ligado? Eu adorei essa parte da Sandy simplesmente não querendo continuar na fila do biquíni e continuar a vida dela em outro lugar. Essa parte foi muito boa. O Patrick arrependido ali, o Patrick arrependido também não fez muita coisa, mas eu acho que não tinha muita coisa pra ele fazer mesmo. Mas é só pra deixar claro que realmente o problema era o torturado. O torturado era o problema, não era o Patrick em si, né? O Patrick em si só teve o link mental com o torturado e foi só mais uma marionete dele, apesar dele ser o original. Ah, e outra coisa que eu gostei pra caramba é, claro, é óbvio que eu adoro a violência gráfica do quadrinho, entendeu? E eu adoro o traço do cara que desenha, né? Eu nem sei o nome dele. Mas aquela cena torturado tipo, saindo do chão e o Lula Molusco na forma de Kraken, que já é gigante, olhando aquilo do tamanho de uma formiguinha, tá ligado? Tão grande que o torturado é, é uma cena magnífica, tá ligado? Muito, muito, muito. Eu queria ter aquele prazer no quadro. Sério, eu queria muito, essa série é muito bonita, é nível Berserk, tá ligado? Tipo, parecia que eu tava lendo um mangá de Berserk, tá ligado? Tão bonito que é o traço dessa cena. Realmente, é muito bonito mesmo. Sem contar que outra coisa que eu queria elogiar bastante, que eu acabei citando o Dagoguinha sem querer, é com relação ao apelo emocional de certos momentos. Tipo, tudo bem que algumas coisas parecem ser rápidas demais, outras coisas parecem ser um pouco rasas, mas sério, o carinha que criou a HQ, ele não é só um bom desenhista como ele é um bom roteirista, sério. Os momentos lá do Lua Molusco se sentindo culpado de ter sido escroto com o Bob Esponja ou o encontro do Bob Esponja com o torturado ali naquela cena, aquela cena toda branca ali, tá ligado? o diálogo do puta que pariu, o diálogo do torturado do Bob Esponja é um negócio bem bacana, é nível alguma coisa que tu leria num livro, tá ligado? É bem interessante, muito bem escrito. O quadrinho em si é muito bem escrito. Eu acho que eu nem conseguiria quantificar o valor artístico dessa obra. Nossa, eu falei que tem um babaca agora. Mas tipo, se eu fosse dar uma nota de, sei lá, zero a dez, tá ligado? Eu acho que eu daria uns nove e meio facilmente, tá ligado? Eu não daria a dez justamente por causa desses pequenos detalhes que você tem agora como coisa demais, tá ligado? Mas, sério, o resto do todo compensa e esse quadrinho é muito bom e eu quero muito que o carinha do The Simulation faça mais, tá ligado? com outras obras. É muito maneiro uma animação. Não precisa ser parecido, tá ligado? Não precisa ser de horror córnico também. Ele pode pegar outra, tipo, ir em outro caminho, tá ligado? Uma coisa, sei lá, uma coisa mais séria e pesada ou o próprio quadrinho original dele, sério. Se ele produzir algo nesse nível, produzir alguma coisa nesse nível, eu juro que eu vou cobrir tudo, tá ligado? Porque o cara é muito talentoso. E eu tô pensando seriamente em ajudar ele no Patreon. E sério, galera, se tu quer apoiar o maluquinho, se tu gostou dessa série, apoia o carinha lá no Patreon ou simplesmente comenta lá no site dele pra dar o apoio pro carinha. Porque sério, ele merece muito. Essa série é muito boa. Bom, e tá aí, gente, o Pombo Atômico trazendo para nós um pouquinho mais do horror que aconteceu na Fena do Biquíni. Finalmente, agora são 11 horas da noite aqui pra mim, gente, que eu tô terminando de gravar o vídeo, certinho. E, bom, cara, eu curti demais essa série aqui, realmente é muito boa. E, mano, eu curto muito também Conto de Terror, eu acho muito legal, embora o pessoal ache que o Alexandre não gosta de coisa de terror porque ele toma um susto, não sei o que. Muito pelo contrário, cara, eu gosto pra caramba de filme de terror, de contos de terror, anime de terror, tudo tem gore, assim, eu acho muito top, eu gosto pra caraca, tá ligado? Por isso que eu gostei muito dessa história aí. Agora, aquele plot lá do Bob Esponja, parece que ele já sabia da questão lá do amigo dele sendo torturado e ficou com aquela cara lá desmalvada de, ah, caraca, eu já sabia, mas vou continuar aqui, vou abrir uma parada aqui pra mim e agora vai ser só eu que você... Mano, é um plot que, tipo, não faz você pensar no Bob Esponja desse jeito, tá ligado? Porque o Bob Esponja que a gente conhece, que a gente vê aquela coisa pura, aquele personagem ali que passa aquela certa pureza, né? Aí você vê isso nessa série, ele desse jeito com aquele olhar, assim, de vilão, que não sei não, porque eu já sabia que não sei o que, mas eu vou deixar quieto, vou continuar aqui, vou fazer o meu e vou ganhar dinheiro, agora não tem mais concorrente, tu fica, what the fuck, mano, tá ligado? É um negócio muito, assim, bizarro, tá ligado? Porque é realmente uma realidade alternativa de que a gente não veria, não veria isso daqui na história original, no caso, tá ligado? E, como eu falei, os sacrifícios que eu vi aqui, as mortes também, a do Plankton, talvez, eu posso até concordar com ele, de fato, ele poderia ter morrido um pouco mais pra frente, mas eu acho que se tivesse acontecido isso, o destaque ficaria muito nele, porque ele é um dos seres, se não o ser mais inteligente ali, porque eu me lembro, depois, não sei se depois o Anjo da Sandy, sei lá, mas é realmente, cara, a morte lá do, daquele estilãozinho, né? No caso, tipo, ele morreu e realmente eu pensei que ia ter mais alguma coisa a mais, mas ele só morreu e morreu, tá ligado? Foi os outros personagens secundários, se bem que é um secundário também, mas ele tem um certo grau de importância, tá ligado? Mesmo assim, a história é boa pra caramba, com a narração aí do Plankton, que ficou maravilhosa também, e, cara, eu não sei se aquela animação que ele mostrou de um canal, que eu esqueci o nome agora, eu vou dar uma olhada depois, não sei se ele fez tudo, acho que não, mas, cara, ia ser muito top se ele fizesse a animação toda do quadrinho, tá ligado? Ia ser muito da hora, como eu falei, eu veria com gosto, na moral. Link do vídeo do Plankton está na descrição, espero que vocês tenham curtido o meu reaction, eu vou ficando por aqui, e espero que vocês tenham curtido o meu reaction, tá bom? E, é claro, deixe nos comentários se vocês querem que eu veja mais vídeos desse canal ou de outros também, tá bom? Até a próxima, e valeu! Tchau! Tchau!